Por favor, no programa de hoje, uma psicóloga que trabalha em prol de uma geração forte. A mulher que entende tudo sobre o comportamento da galera. E a hora que a gente faz o melhor que a gente pode. Com vocês, Daniela Freixo. Fala, doutora. Doutora esteve aqui, já esteve aqui com a gente. A gente já conversou muito aqui no programa Pânico. E hoje eu estava indagando com o nosso querido Zuzu. Se vale a pena a gente entrar nesse negócio e ficar consumindo essa notícia ruim. Deve fazer mal, né, doutora? Angustia, né? Acho que... Tá aberto, tá aberto. A hora que a gente entra em contato com a dor, dói. É. É. E aí, a grande pergunta é o que a gente vai fazer com isso. Quem seremos nós, como diz Vitor Frankel? Porcos ou santos? É. E graças a Deus, muita gente tem agido de uma forma linda. A gente tá vendo... Mas tem consequência pra eles, né? Com certeza. Os porcos. Diz que ontem... Espero, né? Ontem a gente tava conversando com um médico que tá lá. Saiu aqui de Campinas. Eu assisti. Você assistiu? Doidão, né? Tava em Campinas. Pegou um voo. Família. Foi pra não sei o que. Largou a mulher. Três filhos. Foi pra lá. Falou, vou cuidar aqui. Diz que enfermeiro chorando. Porque a gente não tá acostumado com esse flagelo, né? Não, eu acho que a gente tem, assim... Numa tragédia, a gente tem quatro momentos. A prevenção. Que eu acho que tem muito pra gente aprender nisso que aconteceu. E... É uma oportunidade doloridíssima, mas é uma oportunidade. A prevenção, a preparação, a resposta, que é o que a gente tá vendo acontecer. E a reconstrução. Então, esse impacto, né? Das cenas, das imagens, da dor, da gente se imaginar no lugar. Graças a Deus, a gente experimenta isso e isso nos coloca juntos, na dor. Que é o que a gente... Nossa, eu fico até emocionada. Que é o que a gente tem pra fazer. Mas, é um período longo que vem pela frente. A gente tem o Katrina, nos Estados Unidos, que foi muito semelhante, com um tamanho menor ainda. Eu, que fiquei nos Estados Unidos, passei pelo furacão Irma, que foi muito forte também. E a diferença desse trabalho preventivo e dessa preparação, eu acho que é um aprendizado pra nós, enquanto cultura. A gente não tem essa cultura. Do treino, né? O treino do incêndio, o treino pra esses momentos difíceis. E, realmente, a gente precisa melhorar muito nesse aspecto, pra evitar o máximo possível a perda de vida. É, tem um livro que se chama Escassez, são de dois professores de Harvard, que ele fala como é difícil viver o tempo todo em escassez e os danos que tem. Então, ele fala, por exemplo, de uma pessoa que tá fazendo dieta e, normalmente, de tempos em tempos, a pessoa pode sair da dieta. Verdade. Que é o dia do lixo, do furo, não sei o que lá. Mas, quando é pobreza, o cara não pode falar assim, eu sou pobre e agora hoje eu vou estar rico. Ou, quando tem uma calamidade desse tipo, ah, hoje eu quero uma vida normal, porque não dá. E aí, ele vai estudando os danos e mostra que quem vive em escassez constante acaba sendo pior pai, pior marido, pior trabalhador. E aí, eu queria saber se tem a ver, porque essas pessoas, pelo visto, estão no limite e vão ficar ainda um tempo. Porque, pelas imagens, não parece que vai ser solucionado em poucos dias, né, o problema. É, a gente tá falando de perder o chão, perder o chão, perder a estrutura, perder a casa, perder o trabalho, perder, às vezes, pessoas importantes, né. Então, essa reestruturação, quando a gente entra em contato com a vulnerabilidade, que somos, né. A gente pensa que a gente tá no controle, o controle da vida, que você está decidindo. É, eu sou o cara. Eu sou o cara, eu tô com tudo sob meu controle. Guerreiro. E situações como... Deixa com o guerreiro. Deixa com o guerreiro, vou fazer do meu jeito. Vem uma chuva. Vem isso. Uma chuva, uma chuva, bastou uma chuva. E a hora que a gente entra em contato com a vulnerabilidade, assim, fatalmente, teremos a oportunidade de transformar a relação conosco, porque daí a gente se vê pequeninos, então a gente baixa a bola, a gente começa a entender esse espaço de dor, a gente começa a entender o espaço de dor do próximo, a gente começa a ter a relação com o outro transformada e a relação com Deus transformada também, porque a gente tá numa ilusão de controle. Mas a realidade é que basta estarmos vivos e isso faz da vida algo extremamente valioso. E aí nessa escassez toda, de novo, a gente vai responder da melhor forma possível, que é lindo ver, tem beleza nesse amor que tá surgindo, nessa união, em todos nós colaborando da melhor forma possível. Mas a realidade é que é muito duro, é um espaço de dor profundo. Ô, doutora, só fazer um breakzinho pro Delares, senão ele fica me enchendo. Tá pulando. Aí ele fica fazendo cara de essa carinha dele. Fazer o break só pra rede de rádio. Você, muito obrigado pela audiência em todo o Brasil. Esse é o pânico aqui na rede Jovem Pan. Ô, doutora. A gente continua nas plataformas, doutora. Perfeitamente, em todas as plataformas. A gente adora você, obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço. Tava vendo uma reportagem sobre catástrofes e estavam falando da parte psicológica que você tem maestria. E diz o seguinte, que você precisa restabelecer as rotinas. Você precisa acordar às 10 horas da manhã, o cara tá sem casa, perdeu a família. E uma das coisas é restabelecer a rotina. 10 horas da manhã acorda, meio dia vai ter o almoço. Qual a importância, se é que existe isso, uma linha de raciocínio pra saúde mental dessas pessoas, com a rotina quando acontece uma catástrofe dessa? Então, a gente perdeu todas as referências. Então, o Vitor Franca tem uma frase, perante o anormal, a resposta anormal se torna normal. Então, existe toda essa estrutura de uma nova rotina sendo estabelecida, que a gente tá vendo acontecer nos abrigos, na hora da alimentação, as coisinhas que vão se reestruturando da cama, que eu durmo, o travesseiro que eu deito. E conforme tudo isso for se estruturando, as crianças já têm espaços lúdicos pras crianças, o brincar, brinquedos sendo doados. A gente vai começando a semear a notícia de que vai passar, de que não vai faltar comida, não vai faltar casaco, não vai faltar ajuda. E eu acho que o grande ponto dentro de um espaço de dor é não doer sozinho. E eu acho que isso, enquanto sociedade, nação, enquanto brasileiros que somos, eu acho que a gente tem conseguido fazer isso de uma forma incrível. Ô, doutora, mas isso o povo, né? Porque você vê que o povo, você vê que os caras salvaram aquela criança, eles pegaram a escada do pintor. Você vê como é louco isso. O pintor estava lá, o cara falou, pô, dá a escada. O bombeiro estava lá, acho que o bombeiro não tinha a escada, não tinha a condição. Os caras pegaram a escada do pintor e falaram, vamos aqui, ó. E nem dava pra colocar isso, pô. Coragem, né? Em cima disso, se resgatou o cachorro, e você viu o cachorro ainda com a pata, como se estivesse nadando e tal, um trauma que o cachorro vai ter. Traumas reais. O cachorro não tem trauma, né? Eu vou perguntar pra psicóloga. Você acha que ela sabe? Ela é churro, cachorro. Vocês não deixaram o profeio terminar, pô. Ele fez uma comparação. Ele fez uma comparação. O cachorro não tem trauma. Eu não presto atenção, ele faltava agora. Lógico que tem trauma. O cachorro vai ter psiquiatra. Tem psiquiatra de cachorro? Tem, mas eu não confio. Eu também não confio. Porque ele está relacionando o trauma de um animal com a pessoa. É, deixa o cara falar. Pois é. O cara já não tem boca, não vai ter voz. E aí, via-se aquilo. Por que você não fica lá na rua? Você sabe que eu estou pensando seriamente a partir do mês que vem? Mas todo dia. É mês que vem. Com um jornalzinho amarelo debaixo do braço. Pode ser amanhã, de boa. Puta que me parou. Olha. No ser humano. No ser humano. Calma, Tintin. Eu. Quais os traumas reais, como psicóloga, a senhora pode identificar? A gente tem hoje duas estruturas. Como é que funciona? A estrutura do trauma, ela acontece numa descarga muito grande de adrenalina numa situação aguda. Esta é uma situação aguda. Então, o que a gente vai começar a ver? Começa a chover, eu começo a entrar numa ansiedade de medo mesmo. Do que essa chuva pode gerar, referenciada a essa experiência que aconteceu. Então, isso é muito comum com crianças, por exemplo. A gente vai ter um espaço de resposta física, emocional, perante uma chuva, porque eu tenho nessa grande descarga de adrenalina, o que acontece no nosso cérebro é como se essa memória não fosse para o hipocampo. Então, ela não se torna o que você tomou o café da manhã. A gente tem memórias significativas guardadas no nosso campo de memória. porém, é como se isso ficasse numa antessala, como se criasse um nódulo emocional. Toda vez, quem sofre um assalto, quem sofre todo esse tipo de coisa, toda vez que você chega perto de uma experiência que teve grande descarga de adrenalina, você se prepara como se aquilo estivesse acontecendo de novo. Então, existem estratégias da gente dessensibilizar, da gente aprender a ler a realidade, se isso está acontecendo agora ou não, porque esse é um ponto importante. nosso corpo, ele responde para um pesadelo, para uma realidade difícil ou para um pensamento difícil. O processo grande da gente desmontar a ansiedade vai bem na direção de eu checar a realidade. Se está acontecendo isso, eu preciso correr ou lutar. Se não está acontecendo isso, eu jogo fora esse pensamento. Então, a gente vai ver um cuidado pós, que eu acho que esse é um ponto importante para todos nós. Há agora uma comoção, um coração muito apertado, todo mundo atolado, ninguém consegue fazer nada, todo mundo dentro desse processo, mas a gente vai precisar ganhar motivação e tempo para continuar ajudando. Então, mas agora para os seres normais, porque evidentemente quando a gente vê, né, que a gente vê essas pessoas lá, principalmente agora que a gente está trazendo, não está mais trazendo o político, o cara que está fazendo o negócio, está trazendo quem está trabalhando lá, quem está pegando na enxada. A gente se emociona. Agora, mas para a população, porque antigamente a gente via essa notícia no Jornal Nacional. Era só no Jornal Nacional que a gente via. E eu acho que isso fica disparando cortisol o dia inteiro. É cortisol, né? Sim, é o estresse. O cortisol é o hormônio que prepara a cagada, né? Ele fala, opa, isso aí, quando a gente está, se ficar o dia inteiro nesta porcaria olhando a notícia, fica disparando o dia inteiro, né? Sim. E a gente fica pirado, não fica? Qual é o ideal fazer? Então, eu acho que a gente tem um ponto que é olhar tudo isso, de certa forma, é você entender o tamanho do que está acontecendo. A hora que a gente entende o tamanho do que está acontecendo, a gente precisa partir para agir, né? Então, essa ação solidária, tudo o que a gente tem feito, eu acho que sim, tem um aprendizado, está confuso. Às vezes fala, manda, não manda, dá a doação. Eu fui para as minhas cílias e falei, eu quero entrar no avião e ir embora. Fiquei procurando, como é que eu vou? Aí entendo, tem burocracia no meio, tem desafios, como é que as coisas se estabelecem, como é que o atendimento emocional vai acontecer. Me coloco à disposição para quem também está lá trabalhando, me coloco à disposição para ajudar, grupos de apoio, de acolhimento. Então, assim, à medida disso, eu acho que o impacto todos nós sofremos, sem dúvida nenhuma. Agora, quanto mais a gente puder realmente ajudar, eu acho que a gente vai entrando, vai saindo desse espaço de ser nocauteado por tudo que a gente tem visto e realmente poder colaborar, que é o que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Doutora, a gente está vendo que, assim, muita, muita gente, mas muita gente mesmo, está lá ajudando, está doando, está fazendo o possível para realmente ajudar e tirar a maioria das pessoas dessa situação. Só que a gente também tem muita gente que está fazendo o contrário. Está roubando, está saqueando e fazendo até outras coisas piores. Qual é o ponto de virada na cabeça dessas pessoas que, no meio de uma tragédia, em vez de ajudar ou, pelo menos, ficar quieto, parte para fazer esse tipo de coisa? Seria ótimo se a gente tivesse essa resposta, assim... Existe uma questão humana, né? Do nosso coração caído e falho. A gente é capaz de coisas terríveis. Graças a Deus há freio, né? Freio moral, freio da educação, freio desse amor que nos amou primeiro, dessa relação com Deus e... E a centralidade do coração humano é capaz de fazer coisas terríveis e até fazer coisas boas na intenção errada, sabe? Então, acho que a gente está tendo uma oportunidade, em termos do porco santo, de realmente prestar muita atenção na intenção do nosso coração e prestar muita atenção nas nossas palavras e ações. Então, nesse momento, existem pessoas que ainda permanecem hiper auto-centradas e pensando em si mesmas e pensando na vantagem, né? E isso diz sobre ela, infelizmente. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, né? Não tem mais líder, né? Porque aí que você vê onde é que estão as lideranças, a gente não tem mais líder. Porque nesse momento aparece o cara falando, o caminho é esse. Gente, o caminho é esse aqui. Está todo mundo perdido. Imprensa. Sim. Você vê lá o William Bonner, está correndo, a barata fugindo da... Fugindo da... É a barata fugindo da chinela, a Globo lá agora, estamos aqui e tal, essa criança. Você vê que aquilo é montado. Não tem mais o cara que fala, pô, vamos ver aqui. Vem comigo, vem. É todo mundo meio em dúvida, né? Nenhum plano. E todo mundo fica meio em dúvida, falando, mas esse aqui, será que esse aqui é não sei o quê? É isso aí. Será que esse aqui é uma coisa? Não tem mais um líder, né? Uma pessoa que fala, ó, gente, é o seguinte, está acontecendo isso, 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 vamos fazer isso, 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 que vai ser o melhor para a gente. Não, e assim... Engraçado isso, né, doutora? E é muito doido, porque a gente vai ter que sentir o tamanho dessa dor enquanto nação, porque mudanças vão precisar acontecer. Então, era muito importante, assim, quando aconteceu o Irma lá na Flórida, que eu precisei evacuar, o bairro que eu morava precisou ser evacuado, existe uma ordem de evacuação, você precisa obedecer a esta ordem. Caso você não obedeça essa ordem, você está por sua conta e risco, ninguém vai voltar para te pegar. Então, existe toda uma prevenção e uma preparação, que eram estantes sem água, todo mundo se organizando, se abastecendo, se ajudando, leva alguém no meu carro, busca, tal. E a hora que a gente entende isso, a importância desse processo de prevenção, a hora que o impacto chega, ele ainda é um impacto grande, mas a gente não vê a tragédia de perder vidas. Então, a gente está num momento de, nossa, todo mundo ok, vamos... A gente só tem muita coisa para melhorar. O menino falou agora, quanta gente não sabia o que estava acontecendo. O cara não sabia o que estava acontecendo. Isso é muito louco, né? Não tem internet. Não chega a informação, você não se prepara, você não se protege. Então, a gente tem agora essa confusão. Está confuso, está confuso, claro que está. E a gente... Eu também fui lá buscar, tentar ajudar. Não, os conselhos regionais de psicologia, a princípio, não ajudem à distância quem está no abrigo. Ok, eu entendo. Porque a gente está falando de uma coisa muito básica agora acontecendo. Mas existe um processo de ajudar quem está ajudando? Existe um processo de conseguir colaborar depois? Porque nós vamos ter uma questão emocional, psicológica importante na reconstrução de tudo isso. Então, mas nessa hora, doutora, não é melhor a autoridade ser honesta com o povo? Seria hora. Porque aí eu acho que o povo entende quando a pessoa está sendo honesta. O ruim é você estar vivendo uma situação que você está se sentindo impotente. Não dá para fazer de conta que não está acontecendo, claro. A população está impotente, né? A gente vê, está todo mundo. O cara não sabe mais nem o que doar agora. E aí é muito melhor ser honesto numa situação que aí todo mundo vai entender. E aí você vai confiar, inclusive, no plano. E aí a gente está junto de verdade. Exatamente. Senão a gente está vendo forças puxando para lados diversos. E no fim, quem precisa de mais ajuda, a ajuda não está chegando da forma como deveria. Muito bem. Eu gostei. Que a gente aprenda para que essa história não se repita. Eu acho que esse que é o grande ponto, né? Tanto na informação, quanto na prevenção, quanto na preparação, quanto na resposta. A resposta é linda. A resposta conta de um povo de amor. E eu acho que esse item a gente não pode se esquecer. Quem queremos ser? Boa. Você já deixou a gente mais tranquilo. Nossa, você passa uma calma? Passa uma calma. Não, eu não estou nada tranquilo. É triste, gente. Lógico, você fala sobre a situação. Mas a gente está mais calmo. Mas a tristeza... Só está nem mais. É que a tristeza dá a notícia de um amor e de um se importar. Que povo a gente quer ser? É. Bonito. Muito. Você está emocionada, né, doutora? Muito mesmo. Ela passou por isso, né? Não, é um dia triste hoje. Mas sabe o que eu me lembro? A gente subindo... Gente, eu dirigi 2.800 quilômetros. Milhas. Eu saí de Miami e fui até Jackson, no Mississippi. E eu recebi ajuda... Vou ficar emocionada mesmo. Eu recebi ajuda de desconhecidos que olhavam para mim e falavam... Você está vindo fugida do furacão. E eu falava... De pessoas tirarem dinheiro e me dar na hora. Eu falava... Não, mas não precisa. Eu ouvi frases do tipo... Você é a pessoa que eu posso ajudar agora. E isso faz a diferença. E eu antes era a pessoa que tinha que dar conta de tudo. E que estava lá, grandona. Quando eu voltei para a minha casa e eu vi tudo destruído. Mas graças a Deus, pouquíssimas ou quase nada de vidas perdidas. Eu entendi que eu não passei pelo furacão. Mas ele passou por cima de mim. Como? Entendendo que a gente pode sim morrer a qualquer momento. E aí você entende o valor de cada vida. O valor da nossa vida. A necessidade de Deus. A necessidade de a gente olhar para o próximo com misericórdia. E realmente é a oportunidade que a gente tem de amar. Os valores. Doutora, obrigado. O Instagram dela é Daniela Freixo. Eu sei, é verdade. É Daniela com dois L's. Daniela com dois L's. Underline Freixo. Underline D. Underline Faria. É um Instagram muito mal feito. Muito mal feito. Péssimo. É um Instagram muito mal feito. Mas me acha. E o YouTube também tem bastante coisa. É a doutora Daniela. Daniela. Dois L's. Underline Freixo. Underline D. Underline Faria. Ela sempre vem trazer aqui. Sempre quando tem esses papos. Tem psicólogo de cachorro. Pior que tem, viu? Pode pesquisar. Eu não confio. Eu não confio. Você não é cachorro. Você não tem que confiar. Muito bem. Vai lá, Reginaldo. Faz o break. Faz o break. Aqui a psicóloga se emociona. Uau. 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 Uau.